As valas ao céu aberto e o acúmulo de lixo continuam causando vários problemas. Na Câmara Municipal, eu tenho cobrado com frequência o fechamento das valas e uma limpeza mais justa da nossa cidade. A coleta de lixo e a limpeza dos bairros tem que ser igual ao centro da cidade. Todos pagamos impostos e temos os mesmos direitos. Meu dever de vereador é garantir o seu direito de cidadão e cobrar que a sua vida melhore. Junte-se a nós! Junte-se a nós!